E agora vamos falar sobre saúde. A partir da próxima semana, a vacinação contra a gripe será ampliada para crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos. A campanha foi prorrogada, hein? Quem ainda não tomou a vacina tem até o dia 22. Dona Maria Júlia, 73 anos, já está imune contra a H1N1. Veio ao posto de saúde e rapidinho tomou a vacina. Não faz medo não. Eu fiquei idosa há algum tempo tomando. Tomava antes e continuo tomando. Enquanto estiver viva e tiver vacina, estou tomando. Também está livre da doença o Levi de 10 meses. A mamãe inglês diz que agora está tranquila com o pequeno vacinado. Tem que se prevenir, né? Para mais tarde não estar aí gripado, doente. Tem que estar sempre se prevenindo, né, Levi? Tanto Dona Maria Júlia quanto o pequeno Levi estão inseridos no grupo prioritário que o Ministério da Saúde preconiza. E agora, a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de junho, a campanha nacional contra a influenza será ampliada para crianças de 5 a 9 anos e também para adultos de 50 a 59 anos. A campanha de vacinação oficial, ela foi prorrograda no Brasil até o dia 22 de junho. No caso de Aracaju, a partir de segunda-feira, dia 18, também vai ter ampliação da faixa etária de vacinação. De 5 a 9 anos, crianças e de 50 a 59 anos. Em Aracaju, a imunização deste grupo será realizada enquanto durar o estoque de vacina. Acabou o estoque, acabou a vacinação, tá? Isso também não quer dizer que precisem correndo as unidades de saúde para vacinar, porque nós ainda estamos em campanha, então a prioridade da semana que vem ainda é o grupo de risco, os grupos que são classificados, porém com essa ampliação dessa faixa etária de 5 a 9 anos para crianças e de 50 a 59 anos os adultos. Aracaju, no momento, tem 78% de cobertura vacinal, percentual que está dentro do esperado, porém quando se avalia quem recebeu a vacina, percebe-se que gestantes e crianças estão em menor percentual. Este ano, em Sergipe, já foram registrados 3 óbitos em decorrência da H1N1. As mortes ocorreram em Aracaju, São Cristóvão e Itabaiana. De acordo com a diretora de vigilância em saúde, este ano os sintomas da doença estão se apresentando de forma mais grave. Os pacientes estão apresentando mais dificuldade respiratória, mais dispinect, estão precisando de um internamento, de uma avaliação melhor e maior no acompanhamento do médico, para que não tenha essas complicações e esses óbitos. E para quem ainda não foi se vacinar ou levou os filhos pequenos, olha o exemplo da dona Rosimeire, levou o pequeno Davi, de 4 anos, que sem reclamar, tomou a vacina. Despreocupada, né, porque vacinei, mas estava muito preocupada. Todas as mães vêm fazer isso, vacinar seus filhos, para não deixar atrasar. Vem tomar a sua vacina, que já tomou a minha para não atrasar.